A economia anda à beira de um ataque de nervos, o trânsito tira qualquer um do sério e a falta de dinheiro acaba com o bom humor. Apesar disso tudo, você já deu o seu sorriso hoje. Sendo difícil ser feliz, a ioga do riso pode ajudar a vencer o estresse. Ultimamente, o brasileiro anda tendo poucos motivos para sorrir. E nas ruas, o que a gente mais vê são pessoas com a cara fechada, semblante pesado. Motivos para tanto estresse não faltam. Trânsito. Falta de dinheiro. Solidão. Sapato apertado. Aquele poste ali, ó, cheio de cartazes políticos, entendeu? Isso aí é uma poluição visual. Lembrar das coisas que valem a pena sorrir, aí é outra história. O que me faz sorrir é ver as pessoas felizes. Amor. Minha filha. O que eu não gosto, cara? Você não gosta? Você sorrindo, você vive melhor. Se os motivos para rir andam escassos, então o jeito é apelar para a terapia do riso. Isso, sacou de bom, né? Durante a aula, os alunos praticam exercícios que soltam a musculatura, relaxam e transformam. Há um ano praticando a terapia do riso, Carolina conta que muita coisa mudou. Eu era muito mais tímida, muito mais retraída, assim. E depois que eu comecei o yoga, eu me soltei mais, eu tenho mais autoconfiança. Em termos físicos, emocionais, tudo teve uma grande mudança, né? Uma melhora. Uma melhora, lógico. Uma melhora. O professor Daniel DeRoso, que introduziu a yoga do riso no Brasil, conta que teve a ideia a partir do próprio comportamento. Daniel também tinha deixado de rir e quando se deu conta, até a musculatura do rosto estava destreinada. Eu olhei para a minha cara no espelho e eu falei, eu sei que eu estou rindo lá dentro, no fundinho eu estou rindo, mas aqui não mostra. Então eu comecei a falar, bom, eu tenho que treinar a expressão facial para rir de novo. É, demora um pouquinho, mas é como aquele carro num tempo frio, né? Demora para engrenar, mas ele aquece e pronto. Então eu vou te fazer uma proposta. Vamos para as ruas fazer o povo sorrir? Vamos, vamos pegar a luz de surpresa. O senhor tomaria fazer alguns exercícios com ele, de riso? Depende. Eu estou todo errado. É o motivo para sorrir. Para sentir o balão inflável. Ou melhor, irpando o balão. O senhor já tentou mudar? Ser mais leve, assim, estar sempre sorrindo? Já tentei. E qual foi o resultado? É, acho que funciona. O senhor já frequentaria uma aula de riso? Ah, eu acho que não. Por quê? Não sei, eu não vejo muito sentido. Sabe por que eu estou conversando aqui com você e você está dando risada? Não, eu costumo dar risada, não. Começa a provocar o riso, escuta o que é próprio riso. Quando a gente ri, a gente consegue mais amizade, a gente consegue mais a atração das pessoas, né? Não, não foi muito animado. Ha, 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 ha. A gente tem que aprender a rir. É, tem que aprender a rir. O Brecht, o Bertolt Brecht, o teatrólogo alemão, tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que o homem que não ri é um homem de quem se deve rir. E eu lembro da canção que diz sorrir, nem que seja para que as pessoas pensam que você é feliz. É de Chaplin, né? É de Chaplin essa canção.